Fala Maruxo, seja muito bem-vindo! Estamos aqui para mais um vídeo no canal onde a gente está fazendo a nossa playlist de conversando com cosplay e hoje estamos aqui para entrevistar um cosplay de Kiba que é o Vinicius, que é um amigo meu, conheço ele há um bom tempo, inclusive ele é um ótimo cantor Bom, vou passar aqui para ele. Vinicius, fala um pouco aí de você, fala das redes sociais aí para os maruxinhos E aí galera, salve! Meu nome é Vinicius, tenho 25 anos eu faço cosplay desde 2019, por enquanto é de cosplay pronto assim, só tenho o Kiba mesmo mas tem um projeto aí para fazer o Gara e como o Maruxo disse, também canto, adoro cantar É isso aí, fala suas redes sociais para os maruxinhos As redes sociais vini.santos.oficial no Instagram o Tik Tok é arroba vini.santos.oficial 011 e também tem um do grupo de cosplayers, de Naruto, também quem quiser entrar em contato depois para entrar Inclusive é um grupo que eu participo, hein? Exatamente Qual que é o nome do grupo? O nome do grupo é HinoishiCosplay O nome do Insta do grupo é Hinoishi.cosplay O mesmo também do Tik Tok Perfeito galera, fique tranquilo que eu vou colocar aqui na tela as redes sociais do Vini a parte dele da canção, o grupo e vou colocar também na descrição Bom, vamos começar aqui Vinicius Vinicius, você falou aqui que você começou com o Kiba e está com ele agora e está aí com o projeto para o Gara Qual foi a maior dificuldade que você teve com o cosplay do Kiba? Fala a verdade, foi uma história bem engraçada Tipo, eu cheguei em um evento e falei Ah mano, vou tentar fazer um cosplay com as coisas que eu tenho em casa Aí eu lembro que eu peguei uma jaqueta que era da minha namorada da época Vê se pode Aí eu tinha uma bandana, que é essa daqui até hoje Aí eu tentei mano, eu pintei o rosto com uma calça preta mesmo do Kiba O pessoal gostou, eu também me senti muito bem, muito à vontade fazendo o Kiba também Então eu falei, ah mano, vou investir nesse cosplay Perfeito Eu vejo também, Kiba, que você consegue interpretar o personagem de uma forma incrível Você treinou, isso veio naturalmente, como é que foi para você? Quem? Eu? Você mesmo, Kiba Não, eu tô sendo eu mesmo Tá bom Então, tipo assim, na verdade é porque eu me identifico muito com o personagem Então tipo, por me identificar muito com o personagem Eu acabo tendo mais facilidade para interpretar, entendeu? Me sinto à vontade, muito à vontade mesmo fazendo esse cosplay, entendeu? É como se eu estivesse reagindo naturalmente Perfeito Fora o Gara, qual os seus novos projetos aí para cosplayer? Bom, para cosplay, pretendo ainda fazer o Neji, pretendo fazer o Hashirama Pretendo fazer o Iruka, né? Que já tentei fazer os post-tests Que eu gostei bastante Quem sabe o Konohamaru na versão Boruto Interessante, é difícil achar um Konohamaru com cosplay É verdade, acho que bem difícil Para os maruxinhos que estão assistindo aí, Vinícius O que você orienta, o que você pode, sabe, dar um ensinamento Como eles podem começar no meio cosplay Como eles podem seguir, o que eles vão enfrentar Dá uma dica aí para os maruxinhos Bom gente, é o seguinte Simplesmente a dica é meio que universal Você gosta do personagem? Se identifica? Gosta? Gente, vai em frente, vai fundo Que assim, nada melhor do que você pegar e interpretar um personagem que você se identifica e que você gosta, né? E uma coisa que eu falo assim, que tem que enfrentar Infelizmente, né gente? Tem muita gente que acaba se dizendo crítico de cosplay E acaba criticando demais, entendeu? Falando que não deve Ah, você não deveria fazer esse cosplay Ah, não sei o quê Ah, não sei o quê Gente, ignora essas pessoas aí Entendeu? Faça o que te fizer feliz Para quem pretende fazer mesmo assim cosplay É... Tenta fazer uns testes Ver se você realmente se identifica o personagem Entendeu? Com o que você tem em casa E tipo, pouco a pouco você vai conseguindo as coisas, entendeu? Tanto que eu faço há dois anos E tipo, ainda nem finalizei o Kiba Mas aí tipo, é um negócio que você vai conseguindo com o tempo Então sem pressa e... Isso aí Mais uma dúvida aqui É... Você falou pra mim que tem aí o grupo e tudo mais Esse grupo, qual foi o intuito de você fazer? Por que reunir tantas pessoas juntas assim? Mas qual o motivo? Você... Sério, mano Tipo, foi um grupo que surgiu naturalmente Tipo, era um grupo simplesmente de rolê Ah, rolê Nibira Ah, vamos marcar de fazer o rolê Pouco a pouco foi mais gente chegando As pessoas foram espalhando Acabou surgindo o grupo Então tipo assim, é... Mano, surgiu na forma natural Graças a Deus aí tá crescendo cada vez mais e mais E é isso, né? É isso que o grupo prega também A união e o respeito Porque assim, é um negócio que... Cara, é recíproco no grupo ali O respeito e o carinho que um tem pelo outro ali, mano É uma vibe assim, única Uma vibe que tá prestando muito no meu cosplay ultimamente, né? Bom pessoal, o grupo do Vini eu também faço parte, né? É um grupo muito bom Eu me senti muito bem acolhido O pessoal é incrível Os administradores do grupo também são bem acolhedor Então... Não esqueçam de seguir eles nas redes sociais, viu? Que também vai tá na descrição Bom, vamos pra parte assim... A gente fala muito de cosplay, né? Sempre quando a gente fala de cosplay, personagem, fantasia Sempre vem alegria, felicidade Mas também sabemos que tem aquele lado complicado aí do meio cosplay Então vamos lá pra parte complicada de ser um cosplay Vinícius, como você lida com haters? Haters... Simplesmente ignoro ou respondo a altura sem baixar o nível, entendeu? Porque assim... Eu acho que o respeito ali é um negócio recíproco Se a pessoa não estiver por você, você tem que ignorar E é isso, entendeu? Você tem que saber reagir pra você não deixar isso jogar lá pra baixo E outra também É muito importante também você manter a mesma humildade que você teve desde o começo Porque por baixo desse cosplay aqui, são as pessoas normais Realmente, realmente Bom, o que o Vinícius falou e acabou de falar aqui, galera É uma coisa que acontece muito Como a gente é cosplayers A gente às vezes interpreta o personagem, às vezes não Eu não interpreto o personagem Eu sou eu, com a minha voz O Vinícius já consegue fazer essa interpretação Que um dia eu vou conseguir Isso é incrível Mas é muito importante, maruxinhos Vocês entenderem que, como o Vinícius falou Por trás de toda essa roupa, maquiagem Há uma pessoa, há uma personalidade Há todo... não tem diferença Somos seres humanos A gente come, a gente bebe A gente tem nossas necessidades Então não trate um cosplayer como se ele fosse o personagem Porque ele não é, entendeu? Entendam Num evento, você pode super Chegar até a pessoa, pedir foto Não tem problema nenhum Acredito que Eu gosto muito disso Acredito que Isso é muito legal, né? Os pessoal num evento pedir foto Mas Não vem agarrando Querendo apertar Passar a mão Isso é assédio, gente Isso é uma coisa muito chata Isso não é legal, entendeu? Então entenda essa parte também Vini, continuando aqui Foi um lado difícil assim De ser cosplay Fala pra mim Como que sua família lidou Com essa questão de Você aparecer assim Com um cosplay Com uma voz diferenciada Como é que foi pra eles? No quanto a isso Eu confesso que Eu não tive problema nenhum Entendeu? Tipo assim, minha família Meus pais Sempre me deixaram meio livre Pra fazer o que eu bem entendeu E tipo assim Se não tá fazendo mal pra ninguém Não tem por que temer isso, né? Bom, galera Você quer concluir? Você quer dizer mais alguma coisa Pros maroxinhos? Bom, gente É o seguinte O que eu tenho pra falar pra vocês é Se vocês querem fazer um cosplay Corra atrás Independente se Tal pessoa fala que não serve pra você Que isso é coisa de gente imatura Que isso é coisa de gente idiota Não vai nessa vibe não, gente Porque assim O cosplay É uma forma de diversão E eu vou te dizer uma coisa aqui também É uma coisa tipo Quando se fosse uma válvula de escape Pra muita gente Pode ter certeza Infelizmente É o que tá faltando no meio cosplay Essa união, entendeu? Essa força Da amizade Muita gente Tem muitas vezes assim Que sempre tem aquele cosplay Que quer derrubar um outro também Pra essas pessoas negativas A gente nunca deve dar ouvidos a elas A gente sempre tem que ir por nós mesmos E é isso, entendeu? Se você for viver pelos outros Você não vai ser feliz Certo E só pra concluir aqui, gente Isso que o Vini acabou de falar É uma coisa que acontece muito também É... O nosso mundo Geek, nerd Cosplayer Anime Otakuji em geral Como qualquer outra comunidade Sempre tem pessoas tóxicas Não muda, entendeu? De qualquer lugar Só que No meio cosplayer É uma coisa muito complicada Por quê? Porque tem muitos cosplayers por aí Que vendem uma imagem que não é real Bom, eu quero deixar claro Que a pessoa Ela pode usar Photoshop Ela pode usar o filtro Assim como eu também uso o filtro E tudo mais Mas sempre deixar o público ciente Que existe algo por trás Porque Mesmo que você não queira De um certo modo A gente pode influenciar aquele público Que não entende do meio cosplay Como que ele nunca vai chegar naquilo Porque realmente Nem a pessoa que faz chegar naquilo Aquilo é falso Aquilo nunca vai existir Nós somos seres humanos A gente não tem o traço do personagem A gente não consegue falar com o personagem A gente não vai ter a roupa 100% igual ao personagem Não vamos soltar as magias Que nem os personagens Não vamos lutar Que nem os personagens Mas pode acontecer, enfim Mas Entendam Que o cosplayer É diversão Cosplayer A roupa É pra você se soltar É pra você se sentir bem Não se limitem Por favor Bom, maruxinhos É isso aí Vamos finalizar aqui o nosso vídeo Que entrevista aqui com o nosso Kiba O Vinicius Vinicius, muito obrigado por ter participado Viu? Foi um prazer aqui estar gravando com você É nóis Bom pessoal, não esqueçam de comentar Curtir Compartilhar Comenta aqui pra mim Qual cosplay que você quer fazer Por que que você não faz Se algo te impede Pode desabafar aqui que eu vou olhar E vou dar um check-up Bom, é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Conversando aqui com o Kiba Falou! Bom, então é isso galera Então, falou! Tamo junto! Até a vista! Haha! Tchau! 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 O que é o que é o que é antes, Todas essas sentimentos que eu compartilho, E esses são meus sonhos, Que eu nunca vivi antes, Alguém me mexa, Porque eu, Eu devo dormir. E agora que estamos aqui, É tão longe, Que eu nunca me mexo, Então eu não me mexo, Porque eu nunca me mexo no fundo, Eu nunca me mexo no fundo, E agora que estamos aqui, É tão longe, E eu sinto que eu posso enfrentar o dia, Que eu posso me expor. E eu não vou ser a pessoa que eu sou hoje